Estão chegando muitas dúvidas sobre steel frame e vento. Em outros vídeos eu já expliquei que steel frame não voa, né? Mas as pessoas ainda estão com dúvida, ainda estão com medo, achando que o steel frame pode pelo menos tremer, vibrar, alguma coisa assim com vento, né? Fica a preocupação. Como eu disse, o que é leve o vento, leva. Mas é exatamente isso que eu vim conversar com você nesse vídeo, que está acontecendo aqui no especial Casa Arrasa. Se você não está acompanhando, não deixa de acompanhar, bota as notificações, bota o sininho e vem ver essa maratona, essa construção incrível dessa casa aqui atrás de mim de quase mil metros quadrados construídos. Exatamente, gente. São quase mil metros quadrados construídos que a gente está fazendo. Na beira do mar, olha só, em cima de uma montanha ainda. Você está vendo o mar lá embaixo, né? Exatamente isso. E a nossa casa está aqui em cima. Então, a galera ainda está preocupada e falou assim, ó. Helena, não é possível. Não voa, mas treme, mas vibra a estrutura. E o Francisco está tirando as formas da pessoa. Mas está tudo bem. E é o seguinte, gente. O que vocês precisam entender? Quando a gente tem a estrutura bem contraventada, e foi o que eu expliquei nos outros vídeos que vocês têm, bem contraventada, bem ancorada, com bota de ancoragem, com chumbadores reforçados, toda parafusada, com X, com cabre, assim, igual a gente tem aqui, ela fica extremamente rígida, ela fica extremamente estável. Por exemplo, a gente está na nossa casa ali, você está vendo? E ela está cada vez recebendo placas. Você concorda que quando eu boto a placa, eu não tenho mais como o vento passar entre a estrutura. Ele fica parado ali. Eu crio uma barreira, não é isso? Eu crio uma barreira. E a gente tem isso, estruturas permeáveis e estruturas que não são permeáveis. A nossa estrutura está ficando cada vez mais impermeável ao vento. E o que acontece que você precisa entender? Quando a gente vai montando, quando a gente vai subindo uma estrutura de steel frame, ela vai ficando cada vez mais rígida. E é por isso que as pessoas muitas vezes têm uma percepção que ela ainda está instável, que ela ainda está tremendo. Mas o que acontece? Quando eu falo do steel, ela funciona como uma estrutura que tem uma instabilidade global. Exatamente isso, instabilidade global. Então, o que isso significa? Eu tenho as paredes que vão estar fixadas, ancoradas no chão. Vão estar bem ancoradas, igual eu mostrei nos outros vídeos. E aí, em seguida, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha laje bem fixada no topo das minhas paredes. Então, quando eu tenho a laje fixada no topo, ajuda toda a estabilização. Vem comigo que eu quero te mostrar agora de perto todos esses detalhes. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas paredes bem fixadas, bem ancoradas no chão. E eu tenho uma parede desse lado e uma parede desse lado. Você está vendo? E aqui no topo, eu tenho uma treliça fixada. Está certo? E aí, quando eu pego essa treliça e eu a apoio em cima da minha parede e eu a parafuso na minha parede, de um lado e de um outro, eu não posso mais considerar que eu tenho uma parede sozinha e outra parede sozinha. Eu tenho que considerar que essas paredes estão unidas, formando como se fosse um pórtico. Por esse motivo, a gente fala que a gente faz uma análise da estrutura como um global, a estabilidade global. porque quando a gente analisa o cálculo estrutural, faz o dimensionamento, a gente considera que todos os itens estão conectados entre si. Entendeu? Então, o travamento da parede com a laje com a outra parede se torna muito mais rígida. E por isso, mesmo quando eu tenho alturas muito grandes, quando eu tenho cargas de vento muito altas, a gente analisa tudo isso, a gente bota no software, a gente bota no computador, a gente faz até a mão, algumas coisas. E a gente consegue ver que a nossa estrutura vai ficar estável. Por isso que não é uma preocupação que você tem que ter. Porque todas as conexões, as paredes transversais, as paredes paralelas, a estrutura de piso, tudo isso conectada vai se fechando e vai se formando nessa caixa. Essa caixa que toda conectada vai trazer uma estabilidade global para a sua estrutura. é exatamente por esse motivo que mesmo com grandes cargas de vento, a sua estrutura não vai ficar vibrando, ela não vai ficar tremendo. Então, eu posso pegar aqui o perfil à vontade, e você vê, ele não sacode. E o vento pode bater em um sentido, e no outro sentido, e no outro sentido, que ela também não vai tremer. Se você, por acaso, viu alguma estrutura que está tremendo, que está vibrando, um dos motivos que isso pode acontecer é a simples falta de parafuso. Porque isso aí também eu já falei em outros vídeos, né? Não adianta eu ter um montão de perfil e eu não ter os parafusos conectando ela. Porque no final das contas, o que segura tudo é o parafuso. Por isso que em obras de frame, a gente tem que caprichar muito no parafuso, muito na chapinha de aço, chapinha de reforço. Para quê? Para a gente conectar muito bem a nossa estrutura, todos os elementos, e garantir a estabilidade global dela. Se você curtiu, se você não sabia sobre esse assunto, não deixa de colocar aquele like bacana. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre a nossa casa rasa aqui em Búzios, não deixa de mandar também para a gente. Porque aos poucos a gente está matando todas as dúvidas. Continua acompanhando, bota aquele sininho para receber os outros vídeos. E a gente se vê. Grandes beijos e até a próxima.